Então galera, você percebeu que eu mudei o nome pra BRT Raze? Parece ser bem estranho, mas não é não. Vou explicar pra vocês. Eu criei esse canal em 2007, com esse nome. E focava muito em retrojogos, né? O YouTube na época recomendava muitos vídeos, viralizava, o pessoal comentava, interagia um com o outro. Eu tava até indo bem, tava crescendo e facilitava demais. Só que eu tive um problema pessoal, que acabei parando, fazendo umas certas vontades aí que nem precisava fazer. Mas uma hora eu vou contar isso mais pra frente. Aí outro caso também, eu perdi o acesso da conta. De vez. E tentei correr atrás, o Google não conseguia me ajudar direito. E acabei criando a Silvestre Games em 2018. E tava até desenvolvendo bem. Só que aí, parou, né? Não tava mais me ajudando. Aí consegui recuperar a BRT Raze, trouxe ela de volta. E agora, tô aos pouquinhos, ressurgindo aí. Já vai fazer um ano que isso vem sendo realizado. É isso que eu tenho que explicar pra vocês.